Alias de Souza, 69 anos, o que representa para o senhor esse título hoje de propriedade? Agora sendo dono do lugar onde você mora. Hoje é uma grande vontade e muito grande eu queria que eu precisei que eu estava de vocês que fizeram para a gente pegar o título na água, porque eu não sei. É um momento importante, é importante para a sua família hoje? É importante muito. É, né? Que maravilha. O senhor já morava lá há quanto tempo, já? Três anos já, né? Maravilha. Parabéns, viu? Valeu.